E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no episódio 12 da nossa série, começando do zero do Farm E23 E se liga, hoje a gente vai vender a soja por um preço muito bom, mas ele podia pagar melhor do que isso que a gente vai vender hoje, tá? E seguinte, a gente conseguiu ajuntar uma quantidade de litros muito boa A gente conseguiu ajuntar 261 mil litros de soja e mais um pouquinho Pagando 3.756, aí, cara, é muito bom, deu trabalho pra juntar isso aqui, tá? Quando a gente tiver mais campo e mais uma colheitadeira, eu acho que a gente consegue ajuntar depois, agora, tá? Os 400 mil litros de soja, eu não ajuntei mais pra frente porque senão ia gastar muito nosso dinheiro, né? Os gás da fazenda e tudo mais Aí, aparece esse preço aqui, eu vou vender, tá bom? Então, bora ver o resultado hoje, nosso investimento, o retorno que a gente investiu na soja, passando os dias, né? E vamos lá, mano, na primeira carretinha que a gente vai vender aqui, bora ver quanto é que vai pagar Então, o dinheiro que a gente vai ganhar aqui com a soja, eu quero comprar mais um campo pra gente ter 5 campos E eu quero trabalhar agora com outro animal, que vai ser as uveias São animais bem simples de cuidar Se eu dar capim, tá feito, pra produzir lã, né? Claro que a gente tem que comprar os equipamentos ali, né? Pra cortar o capim, colocar em fileira Comprar um carregador pra poder carregar, né? O capim, pra levar pras uveias Acho que não vai gastar muito, não Então, e fora a gente tem que comprar também o curral, né? Da azuveia Depois eu vou tá vendo quanto é o preço E a gente vai lá comprar Mas primeiro eu quero fazer a comida, né? Da azuveia Aí depois a gente compra elas E vai deixar lá no curral, quando a gente comprar Então, próximos episódios aí, com certeza a gente vai investir na azuveia, tá, pessoal? E a gente sempre vende aqui, mano É que sempre tá pagando mais caro Acho que a maioria dos meus vídeos eu sempre vende aqui, tá? Vai entender, mano O que vai dar, mano? Vendendo essa soja aqui pra esse lugar Tá subindo dinheiro Caraca, velho Vai dar duzentos Não A gente tá pagando cento e quarenta mil Tá doido, filho Muito bom, mano Caraca, velho Dinheiro pra dedéu, filho Caraca, velho Nem acredito A gente vai ganhar muita grana, mano Com a soja Vendo com esse preço Eu vou ficar de olho, né? Porque o preço pode cair, né? Apesar que já tá no vermelho lá Mas eu acho que dá tempo a gente vender Caceta, filho Oxe, vamos lá buscar Nossa segunda viagem, pessoal A gente vai ganhar muito dinheiro hoje, velho Nesse vídeo Eu vou usar a primeira pessoa aqui Primeira carretinha deu cento e quarenta mil Tá bom E mais um pouquinho, né? Bora vender a segunda agora Vocês vão contando mais o teu aí, tá, pessoal? Já é a segunda E ainda tem litros ali, mano Eu acho que vai dar mais viagem, hein? Vamos lá de novo Eita, pessoal Os episódios que vocês estão assistindo aí Pra trás Esse aqui é o episódio 12 São tudo episódios já adiantados, entendeu? Então não tem como Eu mandar só pra vocês que estão pedindo Porque eu já adianto no mesmo dia Os episódios Então não tem como Felizmente Bora vender agora A segunda carretinha Com mais cento e quarenta mil Na nossa conta E agora eu acho que vai pra Duzentos e pouco Quase perdi trezento, eu acho, né? Eu tô falando isso Juntando com o dinheiro que a gente já tem Beleza? Que era cinquenta e seis mil, né? Era Que eu me lembrei era Então vamos lá Segunda carretinha Mais cento e quarenta mil Olha só, mano Isso aqui é tão bom, velho Nosso investimento Subiu nosso dinheiro Olha só Que investimento Bom Mais cento e quarenta Beleza Vamos voltar de novo Pra buscar a terceira viagem Então Duas carretinhas, né? Que tá pagando Cento e quarenta mil Novecentos e trinta e um ali Só vou fazer a conta da base assim Duas carretinhas de cento e quarenta mil Mais Cento e quarenta De novo mil Dá em torno de duzentos e oitenta mil Só uma base assim Que a gente tá ganhando só da soja aqui agora Eu não tô somando com Tipo assim Cento e quarenta Vírgula Novecentos não Só tô somando O dinheiro da frente, tá? Então se for pra juntar com o outro Fica em torno de Duzentos e oitenta e um mil Por ali Vamos dizer assim Que a gente tá ganhando com a soja só Fora o dinheiro que a gente já tinha armazenado Eu quero fazer desse jeito pra ver Quanto a gente vai ganhar com a soja Por enquanto Tá em duzentos e oitenta mil Com a segunda viagem Agora vamos fazer a terceira E a gente vai somar Duzentos e oitenta mil Mais cento e quarenta mil Pra ver quanto é que vai dar Bom, meu dito de jogar é o seguinte Pessoal Eu gosto de armazenar as coisas Tá ligado? De cultivo Ou Produtos valiosos, né? Que são as mercadorias que você faz nas fábricas Eu gosto de armazenar Porque tipo Se você tiver indo pra falência E tiver o cultivo ali armazenado Você vende, beleza Mas se você tá com uma grana ali boa Você estoca A soja ou outro cultivo aí Ou outro produto valioso E quando tiver uma quantidade boa Daquilo ali Você vende Deixa eu ver Não precisa de se esperar pra vender A soja ou outro cultivo Só porque tá passando um preço bom naquele dia Espera, espera Passar o dia Vai juntando mais soja ou outro cultivo E aí, ó Quando tiver uma quantidade boa De cultivo ou de outros produtos É só vender com aquele preço que você quer Que você acha bom E tá bem caro E esse é meu resultado de hoje A gente trabalhou com a soja E aí, ó A gente tá vendendo tudo agora Que a gente conseguiu armazenar Por esse preço aqui E tá subindo o preço, né Olha só, rapaz Tava em 56 ali, né Subiu pra Foi pro 9 ali já Caraca, mano Será que vai mudar alguma coisa? É, bugou aqui, ó Bugou não Rapaz, tá subindo Mas não tá no vermelho? E por que tá subindo Eu não entendi Então, pessoal Mais uma continha aqui doida A gente vendeu a segunda viagem E deu 280 mil, né Mais 140 mil Vai dar 420 mil Que a gente já tem A gente tá aqui com 478 mil Porque a gente já tinha dinheiro na conta De vender a soja Entendeu? Mas eu somando só a soja vendendo A gente tá com 420 mil já E vamos fazer mais uma continha aqui Na quarta viagem O dinheiro ali subiu mais um pouco E agora a gente tá ganhando 141 mil A gente tinha 420 mil Mas agora 141 mil Só vender a soja Agora com mais Quarta viagem de 141 mil A gente tá ganhando 500 e 61 mil Só vender a soja E eu pensei ali subiu Você pode ver Ela tem 60 Diz que foi pra 41 mil Tá bom Agora vamos buscar aqui A quinta viagem Fazendo mais uma continha 500 e 61 mil Mais 141 mil A gente tá com 702 mil Só vendendo soja Vamos lá vender agora A sexta viagem Eu acho que é assim que se fala Vamos lá buscar Essa aqui foi a quinta Agora vai ser a sexta Caraca, mano Será que vai dar 7 viagens ou 8? Insano, mano A gente tá ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando Essa aqui é a quinta Mas eu acho que não Você vai dar 5,4 mil A gente vai dar 5 mil A gente vai dar 5 mil 702 mil mais 141 mil vai dar 843 né e a gente vai fazer mais uma viagem que vai ser a sétima agora a última viagem com mais 140 mil 1.000 subindo dinheiro aí bugou agora tá carregando que louco uma bugada aqui tá ligado e foi diferente aí a venda passou mais 75 mil mais 63 mil ali eu acho que só dá 138 mil eu acho que diminuiu rapaz eu não sou bom de conta não tá mas tipo vamos somar aqui o seguinte agora a gente tá com 1 milhão e 40 então a gente vai tirar o dinheiro que a gente já tinha pra ver quanto a gente vai ficar tipo 1 milhão e 40 menos 56 mil que a gente tinha né vai dar 944 e 40 e 40 que a gente conseguiu só vendendo soja nossa foi muito bom se a gente tivesse 400 mil litros de soja eu acho que chegaria só a 1 milhão e pouco por além só vendendo soja entendeu caraca mano mas mesmo assim a gente ganhou 944 e 40 mil é muito grana só vendendo soja pela quantidade de litros que a gente vendeu tá só que o final a ler né da última venda deu uma bugada e vendeu o preço diferente e diminuiu mano a carga tá que louco mas é isso aí o resultado 1 milhão e 40